Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e hoje o assunto vai ser um bate-papo sobre Dio Coisinhas de mulher, não é mesmo? Eu usava o Dio Mirena, que é um método contraceptivo hormonal E eu mudei agora pro Dio de prata com cobre E eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre isso, porque que eu decidi mudar E também, como se dói pra colocar, como que foi pra colocar, se eu paguei pra colocar, enfim Se você gosta, é curiosa pra saber sobre essas coisinhas do mundo, do universo feminino Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e se embora conferir o vídeo que eu vou compartilhar com vocês toda essa minha experiência Bom gente, como eu falei pra vocês, eu sempre usei o Dio como método contraceptivo O Dio é um dispositivo intrauterino, ou seja, que você coloca Eu vou pedir pro João deixar uma fotinha aqui pra vocês Que você coloca no seu útero e é lá que é feito o método contraceptivo Ou seja, o Dio impede que o espermatozoide fecunde lá no seu óvulo Eu usava o Dio Mirena, que é um Dio que tem hormônio Ou seja, além da contracepção física, tipo local, que é do Dio mesmo De impedir o acesso do espermatozoide lá no seu óvulo Ele também tinha a ação local do hormônio Ele liberava hormônio lá no útero pra que eu não engravidasse Lembrando sempre, gente, que tudo que eu tô compartilhando aqui com vocês é a minha experiência Eu não sou ginecologista, eu não tenho know-how sobre essa coisa Eu tô compartilhando aqui a minha experiência com vocês Eu sempre usei esse método, é um método que eu gosto bastante Porque eu não gosto muito de ficar tomando pílula todos os dias e tudo mais Porque você pode esquecer, se você toma, como eu tomo muito remédio pra enxaqueca, essas coisas Às vezes alguma interação medicamentosa pode anular o efeito do anticoncepcional E como engravidar pra mim não era uma possibilidade no momento e tal Eu sempre optei pelo método do Dio, que é o dispositivo intrauterino, né? Eu usei o Dio de Mirena por... acho que uns 15 anos, gente Cada vez que você tem que trocar é 5 anos Então eu usei por mais de 15 anos, se eu não me engano E agora eu resolvi trocar o meu Dio e usar o método do Dio também Só que é de prata com cobre Mas Michelle, qual que é a diferença? Como eu falei pra vocês, o Dio Mirena, ele tem hormônio Tem muitos médicos que falam que a ação hormonal é só ali no útero Que ele não tem nenhuma representatividade no seu corpo, no seu sistema O hormônio é muito pouco e tal Mas, gente, eu tô numa fase que eu quero muito limpar o meu organismo Eu não quero fazer mais uso de hormônios Porque o hormônio, ele acaba, tipo, prejudicando bastante a saúde da mulher E querendo ou não, o uso de hormônio, gente, acaba deixando a gente um pouco mais indisposta Pode aumentar as crises de enxaqueca Pode sim aumentar o risco de trombólise Pra quem me acompanha aqui, viu que recentemente eu sofri um AVC Eu tive um AVC E um dos fatores que pode contribuir pra um AVC é o uso de hormônio E além disso, o uso do hormônio, além de deixar você menos disposta Acaba com a sua questão da testosterona Seu hormônio, seu nível de testosterona vai lá embaixo E isso influencia no ganho de massa, na perda de peso Acúmulo de celulite Tem vários pontos negativos que o hormônio traz pro corpo da mulher Então eu resolvi tirar o DIL de hormônio Só que, como eu falei pra vocês, eu queria um outro método contraceptível que não tivesse hormônio Então eu optei pelo DIL de prata com cobre O DIL de prata com cobre é, digamos assim, que é uma versão mais atualizada do famoso DIL com cobre O cobre só, ele acaba dando alguns efeitos colaterais como aumento demais do fluxo TPM muito acentuada Cólicas também muito fortes Já o DIL de prata é uma atualização, uma versão mais atual desse DIL de cobre Porque ele é de cobre, porém ele é revestido de prata E a prata, ela vai ajudar a gente nessa questão de, tipo, não aumentar tanto assim o fluxo Não ter tantos efeitos colaterais Por isso que a minha opção foi pelo DIL de prata com cobre Michele, qual DIL eu devo usar? Não sei, converse com seu médico Pesquise bastante Uma coisa assim, que eu percebi, gente É que tem muitos ginecologistas Que eles trazem essa fala Do, ai, mas o hormônio do Mirena é local e tudo mais Não acaba não interferindo no sistema mesmo Porém, os estudos atuais, tipo, eu faço acompanhamento com a doutora Isabela Abdala Que é uma médica da saúde em si Que é super atual E tem, enfim, todos os estudos atuais Eles falam que esse uso de hormônio acarreta sim nessas consequências, sabe? De aumento de peso, dificuldade pra perder peso Celulite, dificuldade pra ganhar massa magra Enfim Então eu optei junto com a doutora Isabela De colocar o DIL de prata De prata com cobre Por quê? Ele vai resetar o meu organismo, digamos assim E o meu organismo vai funcionar conforme a natureza quer que ele funcione Sem interferências hormonais E principalmente, gente, tirando o Mirena Tirando o uso do hormônio As chances de eu ter um outro AVC De formar trombos, essas coisas, é muito menor Porque, assim, o uso de hormônios ajuda nesse aspecto Então, depois que eu tive o AVC, eu fiquei muito pensativa Eu tava pra mudar, assim, sabe? Esse método contraceptivo Já há bastante tempo Mas eu ficava assim Ai, será que eu não mundo? Porque eu tenho muito medo de engravidar Sim, eu não quero engravidar E daí você vai falar Michelle, mas você pode usar outros métodos também Sim, obviamente Mas eu queria um método sem o hormônio Foi por isso que eu optei pelo DIL de prata com cobre Daí vamos pras informações que eu sei que vocês querem saber Michelle, Dori, quanto custa e tudo mais Eu fiz o meu DIL através da Unimed Que é o meu plano de saúde Eu não paguei nada Exceto comprei o kit DIL Quando você vai colocar o DIL Eu pedi pela Unimed A Unimed custeou Eu sei que se você for comprar o DIL de prata com cobre É em torno de uns 400 reais, tá? Mas a Unimed, que é o meu plano de saúde Custeou e eu não paguei nada Eu só tive que ir comprar Numa farmácia específica Que é o kit de colocação pro DIL Que custa em torno de 50 Eu paguei 58 reais, tá? Ele vem pinça Essas coisas assim pra médica colocar o DIL em si Então, em relação a custos Todo o meu processo foi custeado pelo meu plano de saúde Mas se você quiser fazer particular É possível sim E como eu falei O DIL de prata com cobre custa em torno de uns 400 reais Daí você vai ter mais o custo desse kit de colocação do DIL Que é de 50 e poucos reais Ou seja, 500 contos você coloca Existe a opção de colocar com anestesia Isso é uma opção Porém, eu não optei Eu coloquei sem anestesia Eu cheguei na médica Eu tinha que tirar o meu DIL de Mirena E colocar o novo DIL Eu cheguei lá na médica Né? Tipo, eu sentei lá na exposição Ela retira o DIL Coloca o novo DIL Como que é feita essa colocação do DIL? Ela coloca uma pinça lá no seu útero Pinça o seu útero Depois insere o DIL E tira a hastezinha E ele vai ficar lá preso no seu colo do seu útero É no colo do útero? Não sei Enfim, ele fica lá no seu útero, né? E daí, obviamente Depois você precisa fazer um exame Um ultrassom Que é pra você ver se o DIL tá realmente no lugar Tá tudo certinho Obviamente, né? É bem tranquilo Dói Dói Dói, gente Dói Eu sou muito resistente pra dor Mas é o que eu costumo dizer É uma dor muito rápida Pra colocar o DIL Não durou nem 5 minutos Não durou nem 3 minutos É muito rápido O que você sente ali na hora? Você sente uma cólica muito forte Porém, é muito rápida Digamos assim Você vai no céu e volta Mas 1, 2, 3, passou Uh, sabe? Tipo, uou Então, assim Eu não sentia necessidade De gastar 380 reais com anestesia Então, pra mim, foi tranquilo colocar Doeu Doeu Mas é mais na hora E é uma dor super, 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 suportável Super, suportável Mas se você é muito medrosa Se você sente muita dor Se você quer estar mais tranquila Não tem problema nenhum Você pode optar por fazer a colocação do DIL Com anestesia Mas, gente Sinceramente Não precisa Eu e a minha sobrinha Que ela tem 18 anos Vocês conhecem a Pieta? Eu e ela colocamos no mesmo dia Foi super tranquila Eu saí do consultório dirigindo Na hora Você sente, assim Como eu falei Uma cólica muito forte Tipo, é uma coisa muito rápida E muito forte Tipo, você fala Uh, passou Sabe? Não dura Não dura um minuto É segundos Daí, depois disso Que nem eu coloquei ontem de ontem Ontem Eu fiquei o dia todo em casa Mais de boazinha Sentindo cólica Você sente bastante cólica Hoje eu acordei com bastante cólica também Teve um leve sangramento Como se você tivesse menstruada mesmo Mas é tudo muito normal Nada de impedir de você fazer as suas atividades Sabe? Toma um remedinho pra cólica Que nem ontem Eu fiquei em casa Porque graças a Deus Eu tenho a possibilidade de ficar em casa de boa Daí eu fiquei de boa Fiquei assistindo uma seriezinha ali Porque você fica com uma cólica ali o dia inteiro Sabe? É meio chatinho Mas não é nada absurdo Não é nada de Ai meu Deus Nossa, que drama Nada Super tranquilo, gente Super tranquilo mesmo Obviamente tem pessoas que são mais sensíveis E tem pessoas que tipo lidam de uma forma melhor Mas como eu falei Você pode optar ou não pela anestesia Que nem hoje eu acordei com bastante cólica Com bastante cólica real Assim, com muita cólica De se ficar assim, sabe? Mas aí tomei um remedinho E ao longo do dia foi melhorando Já tô gravando aqui pra vocês Tô trabalhando normal Tô com cólica? Tô com cólica Mas de boa, sabe? Obviamente foi agora que eu coloquei Obviamente eu não sei pra falar aqui pra vocês Eu sei só pelas coisas que eu estudei Que eu pesquisei Quais são a... Como que vai ser a partir de agora Mas se vocês quiserem Daqui a três meses Que eu já tiver Há três meses usando o Dio de Prata com cobre Eu volto aqui pra contar pra vocês as minhas experiências A princípio O Dio de... O Dio Mirena Que é aquele hormonal que eu usava Eu não menstruava Ou seja, eu fiquei mais de 15 anos sem menstruar E agora Com o uso do Dio de Prata com cobre Provavelmente eu vou sim voltar a menstruar Mas eu não sei como que vai ser Como que meu corpo vai reagir Se vai ter aumento de fluxo Se não vai Mas como eu falei Se vocês quiserem Eu posso voltar aqui Pra compartilhar com vocês A minha experiência E como muitas de vocês pediram Pra eu compartilhar Eu trouxe esse vídeo E agora eu queria saber de vocês Me conta aqui Vocês também fazem uso do Dio Como método contraceptivo Se vocês preferem pílula Me conta aqui Qual que é o método que você usa Lembrando sempre, gente Que Dio Ou qualquer outro método contraceptivo Ele previne gravidez, tá? Não previne doenças sexualmente transmissíveis Pra isso você tem que fazer o uso sim da camisinha A gente tá falando aqui de método contraceptivo De gravidez, tá? Agora Doença sexualmente DST, meu amiga Você encapa o bichinho Porque nesse não é perigoso É verdade Então é isso, gente Daqui três meses eu volto Pra compartilhar com vocês Como que tá sendo E compartilha aqui a sua experiência Do seu método contraceptivo comigo Que eu quero saber, tá certo? Bom, é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Um super beijo Beijo, beijo, beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau